Vem me socando com o FUSA Cego, abusado Tá ligado, né, pá? MC, tá RJ, conexão Rio de Janeiro e Recife Se bater saudade é só ligar de madrugada Eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego, safadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra Essa porra todinha Mete, mete, bota, bota, empurra Essa porra todinha Ai, ai, que eu tô molinha Ai, ai, que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra Essa porra todinha Ai, ai, que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra Essa porra todinha Vem me socando com o FUSA Com o FUSA Vem me socando com o FUSA Então me toca com vontade Vem me socando com o FUSA Com o FUSA Vem me socando com o FUSA Então me toca com vontade Vem me socando com o FUSA Se bater saudade é só ligar de madrugada Eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego safadinha Vai ser só colocada ou só muda à donna nadinha Vai ser só colocada ou só muda à donna nadinha Mete, mete, bota, bota, empurre essa forra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa forra todinha Vem me socando confusa, confusa, confusa Vem me socando confusa, entanto me sopa com vontade Vem estocando, conforta, conforta, conforta Vem estocando, conforta, conforta, conforta Vem estocando, conforta, 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 conf